Bom pessoal, uma das dúvidas frequentes é justamente com relação à diferença entre os modelos. Então eu estou aqui com vocês hoje dois modelos, o 868 e o termovisor 872. Ambos têm o mesmo range de temperatura, chegam até 650 graus. Mas a principal diferença entre eles é justamente a resolução. Então eu tenho 160x120 e o outro aqui 120x140. Vamos pegar um motor como referência e vou colocar para vocês um outro lado da outra. Olha só, para vocês terem uma noção da diferença de imagem entre os dois. Vou colocar aqui mais ou menos. O que nós temos aqui de diferença nos detalhes? Se vocês olharem para o 872, eu tenho uma quantidade de pixels maior. Então eu tenho uma definição melhor. E no 868 você veja que eu tenho um pouquinho mais de borrão. Embora o motor ele apareça um pouco maior no 868, mas é uma questão justamente da lente. que são lentes diferentes, né? Cada termovisor aqui usa uma angulação de lente específica. Então por isso que dá a impressão que o 872 ele está um pouco mais longe, né? O motor está um pouco mais longe no 872 se você comparar com o 868. Mas o importante mesmo aqui é justamente vocês verem a questão dos detalhes, né? As definições, né? Com relação a uma ou outra. Obviamente, o que me interfere muito é justamente na questão de distância. Então quanto maior a distância eu tenho, né? Quanto menor o alto eu tenho, eu vou precisar de uma definição melhor. Então isso é o que acaba sendo fiel da balança de eu utilizar um termovisor com uma resolução melhor, né? Um pouco mais de pixel em relação ao outro, ok? Um pouco mais de pixel em relação ao outro, ok?